Teve confusão durante a noite na região de Curitiba. Um suspeito morreu em uma troca de tiros com a polícia militar. Revoltada, a família da vítima invadiu aquela área isolada pelos PMs e precisou sem retirar da força do local. Desesperados, os parentes cobravam o que estava acontecendo ali naquele ponto. Balança! De um lado, policiais militares. Do outro, um homem armado. Em seguida, troca de tiros. Os familiares do suspeito vão ao local e invadem a área de isolamento. Começa a confusão. Desesperados, os familiares cobram explicações. Nove horas da noite. Policiais militares do 17º Batalhão acessam esta rua no bairro Rio Pequeno, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Há cerca de 200 metros de onde nós estamos, eles observam um carro e dentro deste automóvel, um suspeito. Decidem abordar o veículo, mas o ocupante do automóvel desce, saca um revólver calibre 38 e atira contra os policiais. Um dos disparos, inclusive, pegou em uma porta da viatura. No revide, o suspeito, de 24 anos, foi baleado e não resistiu. Esta versão foi repassada pela polícia militar no local do confronto. Daniel José dos Santos do Vale morreu antes mesmo da chegada de socorro. Ainda de acordo com a polícia, Daniel já tinha sido preso duas vezes por tráfico de drogas. A família contou que o rapaz foi levar a namorada para casa. Para conter a aproximação dos familiares de Daniel, os policiais usaram força. Ao ver o filho caído e morto, a mãe de Daniel passa mal e cai na rua. No momento da confusão, estavam presentes os policiais da Corregedoria da Polícia Militar, que abriu o inquérito para apurar tudo o que aconteceu. Uma equipe do Instituto de Criminalística também fazia a perícia do local quando houve a invasão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto